Uma decisão da justiça autorizou o retorno híbrido das aulas nas escolas particulares. Isso lá na região norte, em Londrina. Agora, ô Dani, é uma queda de braço entre Ministério Público, as escolas, a Prefeitura. Tá um rolo muito grande aí. Exatamente, Ivaroli. Inclusive, já houve vários protestos, pais de alunos apoiaram um protesto que houve ali em frente à Prefeitura, representantes de escola ficaram acampados, já fizeram carreata, de tudo. E aí, nesse fim de semana, a juíza Isabelle Ferreira Noronha determinou, então, que as escolas poderiam voltar de forma híbrida. Ela acatou um pedido feito pelo Ministério Público, concedeu essa liminar. Então, a partir de hoje, já podem voltar as escolas que estivessem preparadas para cumprir todas as normas sanitárias e receber os seus alunos aí, sim, de forma híbrida. Não dá para ser todo mundo no presencial, uma parte presencial, uma parte remota. E isso fica a cargo dos pais decidirem e das escolas fazerem essa escala. A Prefeitura de Londrina informou apenas que, como essa decisão saiu no fim de semana, ainda não foi notificada oficialmente, mas que assim que isso acontecer, vai recorrer dessa decisão. E já informou também que o retorno às aulas na rede municipal de ensino, que acontece hoje, vai ser apenas de forma remota. Essa liminar, ela derruba o decreto municipal que determina que as aulas fiquem suspensas até o dia 28 de fevereiro. A gente segue, Rivaroli, acompanhando capítulo a capítulo dessa queda de braço, como você bem colocou, para ver como é que fica essa história. Então, a decisão é de cada pai e mãe agora nas escolas particulares. Na rede pública, continua 100% remoto. Rivaroli.